O fogo de acelerar lá não tá dando não, mano. A internet tá horrível hoje. Everdrive de Mega com o jogo do Master. 300 reais. Tô te falando, mano. Tento dar um grauzinho aqui, ele trava a live, mano. Ele vem duplicado também, só que pro lado bom. Everdrive do 64 com os jogos do Nintendinho. 500 reais. Action replay pra destravar Saturno. 300. Adaptador. Adaptador de controle. Esse adaptador aí ia dar óbvio pra caralho. 220. Ui para HDMI. 50 reais. Ui para HDMI, 50. Controle do 64. Esse aqui é aquele chinês, beleza? 180 reais. Eu tenho verde e preto. Também. 180. Controle maravilhoso. God of War. Pega! E3 vermelho, bonitão. Vou tentar. Esse aqui é tipo presente pelo preço. Tem que botar preço. 1.800 reais. Vamos lá. Porra, esse aí é lindo, velho. Ai, caralho. Metal Gear. Novo CBI. Valeu pelo CBI, mano. Japonês. Para de comprar o rato. Para de comprar robô. Porra, velho. Os robôs caram pra caralho. 3.000 reais. Esse a caixa tá bonitona, velho. 3.000 reais. O único que eu queria pra caralho que é o do Xbox lá não apareceu mais nenhum. Esse aí é absurdo. Esse é absurdo. Absurdo. Novo CBI, ei. Valeu, Netinho. 3.000 reais. Final Fantasy. Esse aí vai ser uma burro doada, mano. Novo CBI, ei. Só a caixa desse daí. Mano, é que é uma pica trazer esses consoles aí agora, que eles são muito pesados, velho. Aí, por peso, cai em outro lugar agora. 3.500. Aquela palhaçada lá, ó. Passou de... Cai no Rio. É, fodeu, velho. É, Rio ou São Paulo. Nessa live não dá tempo de abrir a casa. Não vai pra Corutiba, mano. Xbox. Ei, esse! Lud, pega! Tá, 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 tá. Xbox 360 Halo 3. Vou tentar, mas seu direito é menor que o meu. Mas vou tentar. 1.800. Play 4, lixo, porcaria, perto dos que tem hoje aqui, ó. Dois, ó. Quer ver, eu fazer um teste, ó. Eu nem sei quanto eu gastei. Tô feliz. 1.800. 1.800 o Play 4 comum. Vamos ver se eu quiser. Já te sabe. Fica tranquilo. Play 4 comum. Já te sabe. Nem quero saber quanto eu gastei. Depois eu vou lá e acerto. Só fazer teste. É 2.400 a etiqueta dele, ó. Play 4 Call of Duty. Eita, porra. Esse aqui é bom. Sabe por quê? Esse aqui, na boa, é o melhor Play 4 que tem. Na boa, deixa eu filosofar um pouco com vocês agora, ó. É disparado o melhor Play 4 que tem esse daqui. E eu vou explicar por quê. Você nem precisa mexer nele. Você joga no mato, ninguém vai nem achar e nem sentir falta. Confia! Agora a gente vai começar a brincar com fanatismo aí, né? Quero nem saber quem que gosta, azar de quem gosta. Vixe, mano. É bonito, velho. Star Wars. Eu acho muito foda. Mas... Star Wars. Podendo não. Toma cuidado então, Chip. Tô falando, mano. Eu já tô nervoso no bagulho aqui. Os moderadores, tá tudo tiro curto. Falou, ahá. 2.900. Eu acho que ele tava com os três aí, ó. Lá, ele. Não. Batman. 2.800. Vou pegar meu... 2.800. Meu Xbox do reino. Vou dar uma rastauradinha na caixa. Fão desse. Tony levou um desse. Então, vamos dar uma rasteirazinha. Leandro Bueno. Boa! Putz, esse é um... Cara, esse aí se eu tivesse, eu pegava o Ludi. Um dos mais desejados que tem. Puta que pariu, mano. Que console lindo da porra. Metal Gear. Esse é muito bonito. Fat vermelhão lindo demais. Caralho. 3.700. 3.700. Não é meu foco. Não é meu foco. Se eu fosse pegar Play 4 especial, eu pegaria, tipo, do God of War. É, então. Aí eu peguei no God of War, porque eu tenho o do 4 já. E, pô, ali do 3, aí já fica molinho já de ter as paradas maneiras. Esse, na minha opinião, é um dos mais bonitos que tem. Esse é da hora. Call of Duty. O controle é bonito pra porra. Mais pelo controle do que pelo console. O controle é bonito pra porra. 3.000 reais. Agora vocês que se matem. Eu avisei. Aí, ó. Aí, ó, Ludi. Esse aí. Esse é bizarro. Esse é bizarro. 3.200. O controle vem numa caixinha separada dentro da caixa. Muito obrigado. Dá até pena de usar, mano. 3.200. Eu tenho Playstation. Deixa abaixo. E o meu é esse, ó. Esse é bonito pra caramba também. Esse aí eu tenho. Destiny. Esse aí eu tenho doce de leite. 2.600. Tenho que dar uma moral nele. Mas, Teline, aquele lá tá louco de vontade de passar a casa, hein? Mas se tu der um talento nele e meio doce de leite, esse detalhe dourado não some, não? Some não. Um Pro, comunzinho, né, mano? Comunzinho. Comunzinho. De dois... Ó, vamos testar vocês. Testar vocês no Pro. Etiqueta dele é 2.900. Vamos ver o quanto vocês estão querendo. Play 4 Pro, 2.5. Vamos ver. 2.5 Play 4 Pro. Etiqueta é 2.9. 2.5. Querendo me fuder também, irmão? Quer me comer, mas não tira o pau da areia. Dá lavada, né? Ó, aqui, o que que acontece? Aí o bagulho é doido. Aí o bagulho é doido. Esse game aqui, eu tive que cometer uma puta de uma injustiça aqui, ó. O lacre dele tava parecendo violado. E aí tinha alguma coisa solta. E aí era o console que tinha soltado, ele tava balançando. Ele estava lacrado e eu fui obrigado a abrir esse console. A única coisa que eu fiz foi abrir o lacre. Eu descolei aqui o lacre. Tem marcas que eu descolei, tá? Eu descolei o lacre. Prendi o aparelho e o controle que estavam soltos. Fechei de novo. Não foi mexido. A pessoa que abrir vai ver que o videogame não foi mexido. Qual que é a treta? Esse videogame... Era pra ser vendido por cinco e meio, tá? Só porque eu rompi o lacre... E detalhe, não tá rompido. Eu colei ele de novo. Quatro e quinhentos. Mil reais só porque eu mexi no lacre. Eu perdi. Mas por que mexeu no lacre? Porque tava solto lá dentro, né? Ah, tá. Um pró do Gold of War. Esse aí é... Três e seiscentos. Três e seiscentos. Deixa eu até mandar mensagem pro Fênix, porque até hoje eu não peguei o meu... Boa, Tarelovi. Quando alguém fala alguma coisa... Três e meio. Que... É sério essa porra. Quando alguém fala alguma coisa, tipo... Meio que te tiraram de... Aquele drone em cima da TV tá vendo, tá? Tá aqui. Tá na caixa, inclusive. Qual é desse drone aí? Ele comprou, porra, desse drone. O drone que ele comprou quando viajou lá, mano. Quatro e meio. Quatro e meio. Tá aqui, Crash. Quatro e meio. Que porra de drone é esse?